Vila Cruzeiro foi o alto da carreira ali, por conta de tudo que envolvia, né, uma área enorme, o Estado começando a tomar conta e vocês trabalhando bastante, ou porque viralizou aquela história do, porra, 20 mil pra matar o bigodudo da UPP. Porra, eu lembro dessa parada, rodou isso em todos os WhatsApp, não sei se tinha WhatsApp na época, Corcute, não sei o que era Facebook, mas ali deu uma certa viralizada e depois eu não sei se é o mesmo momento, eu quero que o senhor conte cada um no seu momento, mas que passando no megafone, hoje não tem boca de fumo, é lá também? Foi, foi lá também. Então, meu irmão, vamos transportar lá para Vila Cruzeiro e depois a gente vai voltando, não precisa seguir a cronologia, não. Segundo o nosso camarada do chat aqui, você é odiado lá pela vagabundagem, procede então? Procede, procede, procede. Eu fui odiado, mas pela vagabundagem, porque eu não deixava eles se criarem. Então, quando o Estado me dava o suporte para trabalhar, certo? Eu e os colegas, porque eu nunca fiz nada sozinho, eu sempre fiz isso porque eu tinha uma equipe de policiais que tinham o mesmo objetivo do que eu. Eram pais de família, homens de caráter, mulheres até, certo? Mulheres também que compunham a nossa guarnição, certo? Então, tinha Santinho, a Policial Santos, né? A Nogueira, certo? A Nogueira, Mães de Feste, tinha... É que eu não consigo me lembrar de nome de todas, mas essas que... Deixa eu te falar, tu vai arrumar um problema, hein? Tu vai esquecer o nome de alguém aí e vão te cobrar, hein? S. Alves, S. Alves, né? Também, a Escurinha, né? A Andréia, então são guerreiras, são essas que mulheres que são de questão mesmo. E ficavam combatendo lado a lado conosco, tá entendendo? E a bala voando e elas lá do lado, né? Tem uma também que eu não me lembro o nome dela, poxa... Que trabalhou também lá na Vila Cruzeira comigo. Olha, são tantas, me perdoe, mas... Assim, é... Eu tô falando aqui, acho que eu lembro. Mas não deixaram nada desejar pra homem, tá entendendo? Então, tinham até uns que ficavam um pouco receosos, entendeu? Mas a gente dava um incentivo, né? Então eu sempre falava, olha só... Eu vou na frente. Se acontecer alguma coisa, o primeiro tiro sou eu que vou levar. É? Vocês vão voltar pra casa de vocês. Eu vou na frente. Então eu puxava o bonde, né? Entre aspas. Então eu era o ponta de lança. Que nós chamávamos, era aquele que ficava na frente. Puxava a ponta. Puxava a ponta. Então eu era o ponta de lança. Certo? Então eu já sempre... E quando tinha, certo? Eu tinha, assim... Eu como sargento, tinha, muitas das vezes, uns policiais que eles conheciam bem mais o local do que eu. Certo? Porque eles já tinham rodado lá. Então o que eu fazia? Chegava pra um... Inclusive tem até um cabo que tá nessa filmagem, né? Aquela do... Da boca de fumo lá, que a gente estava à noite. Certo? E eu falei com ele, me esqueci até o nome dele. E que ele faz aquele gesto assim. Lá vem eles, minha gente, né? Agora o chumbo é quente. E ele faz assim. Sai da frente. Isso. E eu cheguei e falei com ele. E ele cabo. E eu sargento. Falei, pô... Aí, guerreiro. Toma. O fuzil, você tá comandando. Certo? Ele olhou assim. Eu, chefe? É, você tá comandando agora. O que tu fizer aí, eu vou fazer também. É só você falar que eu vou fazer. Todo mundo aqui vai fazer. Então, eu incentivava, certo? Os policiais a trabalharem comigo. Por quê? Eu sabia que eu precisaria deles. E eles precisariam também. Certo? De um líder. Então, eu nunca fui um chefe. Eu tentei ser um líder. Pra quê? Pra poder chegar e fazer com que eles dessem o melhor. Porque eu sabia do potencial deles. Certo? Então, era apenas deles aprimorarem. Então, o que eu fazia? Eu usava de, assim... De um pouco de psicologia. Então, chegava... Tá aí, ó. Guerreiro. Toma aí. Você vai comandar agora. Certo? E ele... Deixa comigo, chefe. Irmão. A gente só bingava. Eu tenho aqui ocorrências em que não era pouco, não. Era mesas de drogas. Tá entendendo? Era armamento, apreensão, prisão. Então, tudo isso, certo? Fez com que a polícia fosse respeitada naquele lugar. Certo? Então, nós imperamos ali, não é pelo medo, mas pelo respeito da qual a autoridade que nós representávamos. Certo? Então, eu sempre tentei fazer o melhor. E eu expunha isso pra eles porque eu sabia do potencial deles. Independente de ser homem ou mulher. Certo? Olha, de GEPAI, parece que Deus faz as coisas tudo no seu momento certo. Eu trabalhei no GEPAI da Vila Cruzeiro. E eu rodava a Vila Cruzeiro. Chatuba, Vila Cruzeiro, Parque Proletário, certo? Tudo isso era aquele conglomerado ali. Então, eu rodava. Então, eu gostava de rodar. Certo? Nosso serviço era 24 horas. Então, a gente rodava. Então, eu comecei a conhecer a topografia do local. Isso é muito importante. Então, ali eu já tinha uma noção mais ou menos de como era. Certo? Então, fiquei lá sete anos. Sete anos. Sete anos. Então, foi começar a enfraquecer. Certo? Começou a enfraquecer o projeto, porque nós saímos da Vila Cruzeiro e íamos apoiar outros GEPAI. Certo? Inclusive, foi até proibido de... O capitão lá proibiu de eu ser, dar apoio lá na Providência. Isso porque toda vez que eu ia lá, tinha troca de tiro. Eu, assim... Era uma coisa escuta. Mas não era apoio, chefe? Era apoio. Era apoio. Claro. Era apoio. Aqui. A Praça Américo Brum, lá na Providência. Hoje é o teleférico lá. O teleférico que está naquele lugar que era uma praça. Então, o que que acontecia? Eu tenho vídeos. Eu, Souza e o outro polícia lá, né? A gente encurralado. Caveirão subindo pra atirar a gente. E a bala voando. E eu gravando e falando. E aí, hoje tá ruim, Souza. E ele... Pô, Gilson, tá pesado hoje. Então, a gente tinha, né? Porque, assim... Ali... Era a boca de fumo porque tinha... Entendeu? Os vagabundos ficavam naquele beco. Aqui era o policiamento. Não tinha como. Eu ficar vendo vagabundo de fuzil? Não. Eu falei assim, não. E os colegas... O vagabundo trabalhando, vendendo e o polícia baseado, parado. Eu falei, pô... E se acontece alguma reportagem? Chega aqui, vê aquilo. Vai pensar o quê? Que a gente tá o quê? No Mike Mike. Né? No Mike Mike. Depois tu vai explicar o quê que é Mike Mike. E depois o quê que é Mike Mike. Então, o que é que acontece? Aí... Eu falei assim, não. Eu chegava, ia devagarinho. Tinha um ressalto. Né? Pra chegar, pra dar a volta. Pra chegar no beco. Pra ir pro... Lá... Do outro lado. Eu chegava pertinho ali. Começava a amassar e cair eles. E bum, bum, bum. Entendeu? E... Geralmente tinha sangue. Era um baleado. Os colegas também. Aí, os colegas... Uns gostavam, outros não. Ficava... Né? Porque queria passar o seu tempo ali. Acabar o horário do policiamento e ir embora. Ah, eu não. Não. Isso aí no apoio, né? No apoio. Lá na Vila... No GEPAI da Providência. Porque nós éramos da Vila Cruzeiro. E nós apoiavamos lá. Então... Não admitiu um negócio desse. Certo? E a bala voava. E aí, né? E... Foi reclamação lá pro capitão que eu causava, né? Causava transtornos quando eu ia pra lá. E aí eu tive que, né? O pessoal ia para o apoio e eu ficava no batalhão. Eu não protegia com o batalhão... É, com o apoio para o batalhão lá da Providência. Mas isso aí, esse causar transtorno, tu já causava um pouquinho na Vila Cruzeiro também. Também. Já começava e fazia o correto.